Há pouco mais de dois anos o marco civil da internet foi aprovado no Congresso Nacional e faz menos de cinco meses que a lei, conhecida como Constituição da Internet, foi regulamentada. Mas desde a conclusão do processo de impeachment de Dilma Rousseff, os ataques contra a norma que garante a popularização da grande rede no Brasil tem se intensificado. Projetos de lei tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de retirar direitos garantidos pelo marco civil Em Brasília, o repórter Welson Kalinovski conversou com representantes de entidades que lutam para impedir os retrocessos. Aprovado no Congresso em abril de 2014, o marco civil da internet garante ao país uma internet com liberdade de expressão, a segurança dos dados e da identidade do usuário e o acesso universal. A regulamentação da lei em maio deste ano foi um dos últimos atos de Dilma antes do impeachment. Desde então, projetos na Câmara dos Deputados querem tirar direitos garantidos pela nova lei. O PL 215, de autoria do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, obriga o internauta a fornecer dados pessoais antes de acessar a rede e garante a eliminação de conteúdos que poderiam, por exemplo, incriminar políticos investigados pela justiça. Ele autoriza o acesso de autoridades policiais e do Ministério Público às nossas informações, nossos dados online, sem a necessidade de ordem judicial. Além disso, a outra metade desse projeto de lei autoriza o direito ao esquecimento, mas em um viés completamente distorcido. Enquanto na Europa o debate vem por meio de remoção de resultados de pesquisa, então se entra em sites de pesquisa e a informação não estaria disponível, o PL 215 ataca diretamente ao armazenamento da informação, então ela deixaria de existir. Um outro projeto pronto para a votação em plenário pode acabar com a obrigatoriedade das empresas de internet oferecerem planos populares. O projeto de lei 3453, que está tramitando na Câmara dos Deputados, ele é muito problemático, especialmente se a gente considera que metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Ele retira do Estado os instrumentos que o Estado tem para conseguir fazer a universalização do acesso à rede. E isso, para o futuro, significa, na verdade, deixar o acesso à internet como uma atividade simplesmente de mercado e, portanto, sem obrigações por parte das empresas, que os brasileiros vão continuar com uma internet cara, ruim e inacessível. Entidades que compõem a Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, como a CUT e a FENAG, pressionam o Congresso contra a aprovação destas propostas. Eles criaram a Coalizão Direitos na Rede. Entre os objetivos está a aprovação de um projeto de lei encaminhado por Dilma. Uma das últimas medidas que a presidenta Dilma teve antes de ser afastada foi enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei de proteção de dados pessoais. O Brasil é um país que está atrasado nessa agenda. A gente não tem nenhuma legislação que proteja os nossos dados que transitam tanto na internet como no sistema bancário, nas seguradoras, nos dados de planos de saúde. E essa é uma deficiência muito grande que a gente tem. Então, num Congresso que está querendo aprovar projetos de lei que atacam a nossa privacidade, a gente tem um bom contraponto para fazer, que é o projeto 5276 de proteção de dados pessoais, que tem uma comissão especial que está tramitando, onde ele está tramitando, e que a gente espera ver aprovar. Em novembro vai ser a primeira reunião dessa comissão e a gente vai estar lá em peso para fazer pressão sobre os deputados.